O Tiba aí, 120 de ADR, uns com um tanto, outros com um tão pouco. O outro jogador ali tá com 26, uma kill. E lá vem ele, Tiba. Nossa, mano. Como assim, mano? Olha o Tiba, mano. O Tiba tá soltinho, que nem arroz de cadeia, olha lá. Olha lá, velho, olha lá. Ó, 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 ó. Sem nenhuma granada, então foi só entrando na mira dos jogadores da Detona, foi matando um por um, não sei, cara. Eu acho que eles tinham que aproveitar o armamento ruim e puxar todo mundo junto em algum lugar. Tipo, era a round da Detona de qualquer forma. Mas enfim, 6x3, agora volta o armado ou o PRT? Olha o PRT, já conseguiu no primeira pesca, tem o avanço da VSM também, já buscando, ó, bate pra cima do Davis. Vai sair ali no meio, pescado pelo PRT. Tem a cobertura, tem o cerco fechado aqui, o Lucão vai em busca dos jogadores. Vamos acompanhar porque vai passar por cima ali o Malbi. E o Lucão tá ouvindo tudo, tá passando por baixo, agora pode encontrar o jogador ali por cima. Já caiu o Spanze. E agora o Malbi sozinho no mundo contra 5 nesse round. A Detona fez o avanço e não perdoa realmente aí a equipe da Infinity. E na hora que eles descobrirem, né, ô Gus, que realmente a equipe da Infinity não tem tanto nível assim pra bater a Detona. Eu acho que para pra flechar, hein. Vem pra cima, todo mundo cego. Olha só que tento, Timurcio! São quatro bots aqui na banana. E o último tá na conta também, o ponto. Pra equipe da Letona, oito a três. Eu cantei e foi bonito, cara. I get out towards A. That kill is one that needs to come through and finally it does. Guardian now on the angle with the AWP. And he's just gonna drop this smoke. Pete from electronic binding damage doesn't survive the drop into the pit. Haji is good to remove him. They know that Kallax is here and Guardian's just trying to stay alive. Trying to be a nuisance, trying to buy time, and he's hidden. Oh, there's the kill to Kallax, Guardian. There it is. Three kills on the AWP. A 14th round for Na'Vi. Mas aí não consegue buscar o abate. Já vai se reposicionando. Tem apenas uma bala. Conseguiu fazer o reload. Vem pra cima. Ali o jogador da equipe da Infinity. O Malbis vem chegando. Faz a abertura mais uma vez. Mas aí o Timurcio! Pra garantir o round e o ponto pra Detona. Que suado! Mas que round! Que a equipe da Detona ainda não sofreu essa quebra, né, cara? Meu Deus do céu! Tomei um susto agora, Kepong. O que aconteceu, cara? Bom, a realidade é que a Detona foi muito... Foi se misturando ali muito, cara. E aí ele foi pegando kill por kill ali e soube trabalhar bem. O Colocop na posição do Cruz. Ele vai se movimentando enquanto o Davis vai vencendo o Turtle. Fica agora num 3x3. Tipo fazendo avanço pra dentro do Bomb Site. Puxou a pistola. Vem pra cima do Cruz. Vai encontrando. E aí! Já buscou o abate. Libera ali pelo B. Um bate enquanto vai aparecendo ali por cima. O jogador da equipe da Infinity. Vai clicando no C4, Tibúrcio. Vai forçar o terceiro. Vai para o olho da parede. E olha só o Salernay! Não vai conseguir buscar o abate. E o ponto pra equipe da Detona. 15x13. O Ninja do Tibúrcio também. 33 eliminações. Muito bem. E aí aumentou minha confiança. God. Humilde. Opa! É isso aí, galera. Muito obrigado a quem acompanha. Tamo junto. Gol, Detona. Amanhã tem mais. Humilde. Cool. Obrigado. Eu consegui a primeira parte, pelo menos. Sim. Eu consegui a primeira parte. Salve, rapaziada. Olha o quartinho. Chegamos no resort. Pronto pra jogar o campeonato. Quartinho da hora. Tem até uma cama extra no meu quarto aqui. Quarto individual. Guarandinha. Tudo no jeito. Tudo no jeito pra jogar. É nóis. Tô muito familiar. Vamo que vão. Mais um campeonato. Tamo com sede de vitória. É nóis. Vamo que nóis vai. Você é louco. Amontoada, rapaziada. Hello, meu amigo. Say hello. Yeah. Uh. Hello, people. Chegamos rapaziada aqui no resort Que beleza hein KN, vai deixar você dirigir Daqui a pouco aí, carrinho de golfe Aqui atrás Meus parceiros aqui, o management Só anda de carrinho de golfe agora o management da VBR Bora que bora O nosso é piloto É bom não deixar o Fer brincar muito com esse negócio de velocidade Chegamos, ó cortinho Ajeitado Tá no jeito Depois eu vou mostrar mais coisa pra vocês aí Daqui a pouco eu não vou treinar, eu vou mostrar onde a gente vai jogar também Tem um flick no meu flop Tem um briggs no meu chase Tem um clax no meu race Tem um foguiz alma chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um crins com chacaraclapins Tem um flick no meu flop Nem o tom Tem um lá相